E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire e hoje é ranqueado aqui no Purgatório E vamos que vamos, tô com meu camarada Gilberto, então nós vamos utilizar a estratégia pra subir pontos galera, pra subir pontos Então presta muita atenção, não é pra kills, é subir pontos, em busca da Liga Mestre, vamos que vamos Tubarão vai buscar essa parada aí, tá galera, vamos lá, vamos pular, vou pular aqui Gilberto Isso aí galera, bota o like aí que a cobra vai fumar bonita agora malandra Final não, mas a gente, vamos lutear aqui, vamos ver se tem gente pra cá Ó, até agora eu não vi ninguém aqui, entendeu? Vamos lutear juntos, dividir os recursos, a estratégia né galera Beleza, show Agora a gente vai mitar aqui ó Tô com uma espada aqui, se você quiser SMG Opa, peguei um docinho Já completei os dois Eu peguei um também Já completei os Já completei os Os doze né Do dia Entendeu? É pra ser liberado, porque eu vou pegar o tanto que quisesse né Natura Sei lá, vamos ver Tô com duas doze aqui, boladona Entendeu? Eu tô com a Rambão A minha Rambão Sobrando, tu quer? Beleza Não, não, tá de boa Pegar um AK-47 aqui Eu quero MP-40 Coronha 3, cara Coronha 3 Mira 2x Tá maneiro, tá maneiro Tu arrumou coisa toda aí na guarita Na guarita, bastante coisa na guarita Tem kit aí, tu? Tem um kit aí na frente Tem um Tem um Te arrebenta aí Pô, cara Capacete 1 Pará Ô, lá, 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 lá Lire, li, 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 li Pô, como ela aqui no cantinho do pau aqui, velho Agora que eu peguei mochila, mané Mas eu te falei que tinha duas mochiladoras lá Tu não viu não, velho Nem me liguei, nem me liguei, nem me liguei Tu falou, é verdade Agora que eu lembrei Peguei aqui de boa Eu peguei outro doce Ah, eu tu queria pegar meu doce Olha outro Peguei mais dois Show Nós vamos ver quantos doces aqui Se vai valer, né, tu? É, depois que acabar a gente vê aí Pará Ô, acaba correndo lá Na 105, 105 Desceu, ó, tá descendo por aqui, ó Sozinho, ué Vamos pegar ele Puxa a arma, meu filho Deitou? Deitei ele, deitei ele Cuidado com o amigo Eu vou eliminar ele Elimina aí É o amigo chegando Aonde? O amigo chegando Lá em cima Voltou, voltou Caiu fora Vê se tem Vambora O amigo desceu por aqui Pera água, ó Então vamos pela ponte Já atravessou o rio Já atravessou o rio, ó Desapareceu Vamos jogar por aqui, ó Por cima da ponte, né? É, vamos por cima da ponte O amigo cacau Correu com as esgramas Pior que eu não sei onde tá o amigo dele O amigo dele Ali Olha aqui, dois, dois, dois Aqui, aí, dois, é dois É dois, é dois Pronto Já se foi Tu tá, viu Tu matou, não matou? Não Foi tu Não, foi eu não Só tô com três kills Então ele quitou Ah, é Uma lá e outra aqui É, tá certo Preciso de silenciador Colete aqui Pera aí Tem co... Bora Olha, tem que acabar aqui, ó Lá em cima do morro Lá em cima do morro Vem aqui pra casa aqui Vamos pegar ele lá? Vamos pegar ele por trás? Não, não, espera, espera Espera, deixa eu chegar aí Tô trocando com o outro Deixa eu te trocar A gente tem que se ligar no galho Epa Tem outro lá embaixo Corre, corre, corre Me deitou Tem dois, tu Porra Porra Tu morreu, Gilberto? Não, tô quase morrendo Se esconde o que é tragar a árvore Tá, deu tempo Não, eu morri Tu matou os dois ainda? Não, matei só um Fiz de boa Pera aí Boa Agora não sei se o cara lá em cima ficou vivo Os lá de cima? É Entendeu? Cai fora, cai fora Esse gás é mais forte Beleza Vamos lá, vou Porra, os caras te pegaram desprevenido, né? Foi Eu fiquei esperando você pra nós subir lá de trás da árvore Ele pegou os dois por costas É Porra, sacanagem Mas vamos lá, vamos lá Pelo menos Esticar um pouquinho mais ali Estou ouvindo o carro Parou Ali, é Atirou em mim, será? Não, tô trocando lá pra cima É Aí tem os dois lados Embaixo e em cima, tá vendo? Um é daqueles carros ali Que você tava ouvindo o carro Olha o carro ali Tá aqui, ó É bem por aí mesmo Tá seguro, é Já vi Já botou o gelo É Não sei Aí eu acho que ele me viu Vou me ferrar aqui Ó vai Eu tenho que subir o morro, tuba Tá aí descendo Carinha lá Tem que trabalhar bem na casa É Estão trocando, estão trocando Desça, desça o morro Desça o morro Você vai morrer no gás Olha o carinha ali Tem dois ali, ó Pega Não me vira ainda Não me vira Abaixa Abaixa Agora cura Nisso Deixa eu me curar Caralho, tem três ali, ó Não, não, é dois pra um Já deitaram os lados deles Tá luteando Foda o gás Se liga na cabaninha Viu Tem gente dentro da cabana É Aí já tá atirando Vai de doze Eles vão me matar Todo jeito Olha aí Tá vendo Que de doze foi melhor, tuba Eu tenho vocês mais dois Só isso Eu não tô vendo eles Estão embaixo trocando ainda Não, eles tão ruxando Fica de hoje Fica de hoje Eles subirem, né Olha isso aí Pega doze Ah Por causa do gás também Putz, grilo, mano Porra Caraca Moleque Mas valeu, galera Valeu Não deu Não deu Dei mole ali Mas deu bom Mas a parada Valeu, Gilberto Valeu Tamo junto Bota o like aí Que começou Arranqueado em busca da master Galera Vamos que vamos Tamo junto Pronto